Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, hoje a gente vai conversar sobre o tão esperado Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, com tradução da Deborah Landsberg, publicado recentemente pela Companhia das Letras. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, porque este livro é esperado, vamos fazer uma breve atualização. Sally Rooney, uma escritora que nasceu na Irlanda em 1991, uma escritora jovem, que começou a publicar seus romances em 2017, ela já tinha alguns contos e algumas coisas antes disso, o primeiro romance dela é o Conversas com Amigos, já teve uma recepção bastante interessante, mas foi o segundo livro dela, Pessoas Normais, que fez um boom ali na crítica, como um livro bastante importante nesse contexto dos milênios, ela foi chamada Voz da Geração, e essas coisas exageradas todas, e agora esse aqui é o terceiro livro dela, e é por isso que ele tinha ali uma certa expectativa, era um dos livros que boa parte das pessoas estava ansiosa por ler este ano ainda. Então a Companhia ainda fez esse trabalho bem legal de lançar o livro em português, mais ou menos ali no mesmo tempo do lançamento internacional, e enfim, é sobre este livro que vamos falar hoje. Quando eu publiquei que eu já estava com o livro no Instagram, que eu estava lendo, eu recebi reações bastante diversas, eu diria. Muita gente já lendo e gostando, algumas pessoas já lendo e talvez não gostando tanto assim, e eu já vou avisar desde já que não é um livro que funcionou para mim, e eu vou chegar na sinopse, nas coisas que eu acho legais e por que eu acho que ele não funciona tão bem assim. Então paciência comigo, eu já chego lá. Mas enfim, estou avisando desde já porque eu tenho certeza que é um livro que muita gente vai amar, então vocês já sabem de partida o que será este livro. Vamos lá então, o livro tem quatro personagens principais, e como muitos livros da Sally Rooney, nada muito diferente aqui, a gente está desenvolvendo uma história sobre esses relacionamentos entre essas pessoas. A gente tem a Alice, Alice é uma escritora jovem que ficou bastante conhecida depois de seu segundo livro, e está lidando ali com questões psicológicas de estresse, essas mudanças na vida dela. A gente tem a Aileen, que é uma amiga dela, elas estudaram juntas na faculdade, e a Aileen trabalha com uma editora numa revista literária, um trabalho que ela ganha muito pouco, no qual ela está há muitos anos, e a gente tem ela sempre conversando via e-mail. E a gente também tem no núcleo Aileen, o Simon, que é um homem que foi vizinho dela quando eles eram crianças, então eles se conhecem basicamente suas vidas inteiras, e eles têm uma relação de amizade, barra amor, barra sexo, que eles estão resolvendo ali. E a gente tem a Alice, que acaba de se mudar para uma casa grande no interior, a princípio para passar só um tempo, e ela conhece um cara chamado Félix no Tinder. Félix é um cara que mora ali faz tempo, e trabalha num lugar tipo a Amazon. A Amazon não é explicitada, mas ele prepara a entrega de uma grande loja online, e uma loja que não tem muito cuidado com seus funcionários. Então, eu acho que a gente pode colocar aqui um Amazon em parênteses. E o ponto de partida é basicamente esse. Eu gosto do jeito com que ela organiza essa narrativa, a gente vai ter um capítulo da Alice, um capítulo da Aileen, um capítulo da Alice. Esses capítulos são em terceira pessoa, não são em primeira pessoa, mas a gente tem um narrador ali um pouquinho irônico, um narrador que faz alguns comentáriozinhos de vez em quando, sutil, mas interessante. E esses capítulos são entremeados por uma troca de e-mail entre as duas. Então, as duas têm essas conversas longas por e-mail, que servem como atualização de suas vidas, mas que chegam em outros temas, e são momentos de primeira pessoa. Então, a gente tem acesso à narrativa de primeira pessoa, mas uma primeira pessoa bastante performática, uma primeira pessoa do jeito que ela está se querendo colocar para outra. E a história vai indo assim, até que a gente chega no momento em que essas pessoas vão se encontrar e estar ali no espaço fisicamente. Quem conhece aqui o canal, quem acompanha aqui os vídeos, sabe que eu amo essas narrativas em que todo mundo se encontra num espaço e a coisa se desenrola ali, bastante comum no teatro. E a gente vai ter alguns filmes que vão nessa direção também, livros também existem, é claro. E eu gosto bastante desse tipo de narrativa, eu gosto bastante desse artifício narrativo de juntar as pessoas e deixar com que os diálogos revelem as coisas, né, os argumentos e os acontecimentos que estão acontecendo ali entre elas. Quando, talvez essa seja uma das coisas que eu não gosto tanto do livro, porque eu acho essa parte do livro em que as pessoas se encontram e a gente tem esses diálogos não muito bem resolvidos. São diálogos estranhos, cortados e não estranhos do jeito que a Sally Rooney faz de relatar diálogos estranhos, porque essa é uma das coisas que ela faz bastante bem em outros livros, mas estranho de desenvolvimento narrativo mesmo, assim. Parece apressado, parece que ela não teve tempo de revisar, de reescrever, de voltar nessa cena. É uma coisa que já me incomoda um pouco no livro. Indo para as coisas... Vou começar com a lista de coisas que eu gostei do livro. A Alice e a Eileen, eu achei uma representação interessante de amizade, porque elas mantêm essa conversa longa, e parece que mantém essa conversa longa há bastante tempo, via e-mail, mas quando elas se encontram de verdade, as coisas não se concretizam necessariamente. E é interessante, porque acaba sendo uma amizade muito performática, né? A conversa entre as duas é muito performática, mas na hora que chega, vamos passar um tempo debaixo do mesmo teto, a coisa dá uma desgringolada. Eu achei isso um caminho interessante para retratar essa amizade, retratar essa amizade nos nossos tempos de hoje. Outra coisa que eu gosto é um certo pano de fundo que existe na narrativa, que é o mundo está acabando. Existe uma crise climática, a política está um lixo em todos os lugares, tem todos esses problemas acontecendo, e qual que é o sentido disso? Tem uma conversa que é em torno de tudo isso, para a gente poder ir na lojinha da esquina e comprar um monte de coisa importada, que ressoou bastante comigo, achei interessante ela trazer esse tema, e não é o grande tema do livro, porque no fundo essas pessoas continuam vivendo suas vidas, e eu acho que é o que a gente está fazendo, para o bem ou para o mal, a gente tem todo esse cenário apocalíptico atrás da gente acontecendo, e a gente continua gravando vídeos no YouTube sobre livros. Então é interessante ela trazer isso como problemático. Uma coisa que eu achei ela ousada em estilo foi em termos de quebrar uma convenção narrativa. Em geral, quando a gente vê esses cursos de como escrever, e pensando aqui não só em livros, mas escrever histórias, a gente sempre tem essa, ah, se uma arma apareceu no capítulo 2, é porque no capítulo 10 ela vai ser atirada. Se você quer que tenha uma arma sendo usada, você tem que apresentar a arma antes, e coisas assim. E a Sally Rooney quebra um pouco isso, porque em diversos momentos a gente tem as personagens pegando o celular, e abrindo e olhando meio a ermo no celular, e não encontrando nada e fechando e tal, e isso não é um artifício de encaminhamento da narrativa, pelo contrário, isso é mais um artifício de descrição de personagens e o estado dessas personagens. Então é interessante como ela apresenta esses indícios, que normalmente seriam indícios de encaminhamento, e ela não usa isso como encaminhamento, ela usa isso como descrição. E isso eu achei bem interessante, e pra mim funciona muito bem como descrição dos nossos hábitos hoje, né, pensar quantas vezes você interrompeu alguma coisa que estava fazendo pra olhar ali alguma rede social ou alguma coisa no celular, sendo que não tinha necessidade, você nem queria, mas foi por aquele impulso, ou você estava irritado e tentando resolver alguma outra coisa, e teu impulso foi abrir o celular pra ver se alguém estava falando com você, ou coisas assim. Então eu achei legal. O que isso também quer dizer, né, isso acarreta também no fato de que a narrativa é devagar, né, ela não se desenvolve tão rápido assim, é uma narrativa mais lenta, né, porque a gente está fazendo muita descrição e menos desenvolvimento de narrativa, né, então é uma consequência de meio imediata, mas eu achei interessante como jeito de narrar, como tentativa de narrar essa realidade em que a gente está. Uma coisa que eu gosto a princípio é como o questionamento sobre linguagem, sobre o que é o romance, sobre o que é o romance contemporâneo, sobre o que é a representação. Aparecem principalmente nos e-mails, e um pouco exemplificado na vida delas, mas principalmente nos e-mails, mas eu também não sei se ela desenvolve isso também. Eu gosto que ela traga o tema, mas eu não sei se no fim ela chega a alguma conclusão, pelo menos assim, eu não peguei o momento em que ela chega em alguma conclusão, alguma ideia final, alguma defesa, alguma, enfim, algum resumo disso, assim. Ela é muito boa nos outros livros dela em criar essas conversas entre diferentes correntes de vida, entre diferentes crenças e tal, e talvez eu esperasse um pouco mais dessas conclusões aqui também. Essa é uma coisa que ela faz aqui, porque a gente tem uma personagem católica lidando com pessoas não religiosas, a gente tem personagens bissexuais, a gente tem... Então, assim, a gente tem essas forças diferentes lidando umas com as outras, mas talvez ela seja mais rasa nesse livro, e talvez ela seja menos capaz de articular essas ideias nesse livro aqui. indo para as coisas que eu não gostei tanto, né? Eu já comentei que a gente vai chegar nessa cena em que os quatro estão juntos, que eu acho que não é uma cena muito bem articulada, não são diálogos muito bem articulados, e como eu disse, a Sally Rooney sabe fazer isso, então me parece um livro mal acabado nesse sentido. E, depois disso, eu achei ali uma conclusão das personagens. Eu não vou dar os spoilers aqui, mas eu achei o fim sem graça, eu achei o fim barato. Para mim, se ele tivesse dois capítulos a menos, ele seria um livro melhor. Isso é uma coisa que me incomodou bastante, a solução da vida das personagens. Outra coisa que me incomoda bastante é o arco narrativo da fama. Eu fui adolescente nos anos 2000, e eu ouvia várias dessas bandinhas americanas, de BMO, rock, que eventualmente o segundo ou terceiro CD dessas bandas era sempre sobre fama. E eu acho que o mundo pop está cheio de CDs sobre fama, porque essas bandas ficam famosas e fazem um CD sobre a fama, e aqui é basicamente isso. Sally Rooney ficou famosa e ela fez um livro sobre a fama. Então é legal ela trazer coisas do mundinho literário, ela vai fazer algumas críticas pontuais aos autores e tal, e isso é interessante. Mas, por outro lado, ela não encaminha essa discussão sobre a fama para muita coisa. A gente sabe que essa escritora está com uma crise de burnout, precisou ficar internada um tempo, e não conseguiu se encaixar muito bem nessa parte do mundo literário, essa parte pública, digamos assim. Mas ela também não chega a lugar nenhum sobre essa conversa sobre a fama. E também, para mim, faltou um pouco ali. E é um arco, assim, nada criativo. É um arco bastante clichê chegar lá e falar sobre a fama. Então, isso me incomoda um pouco, que ela faça isso sem acrescentar um aspecto crítico, sem acrescentar muita coisa para além disso. Existem algumas cenas interessantes, que são as cenas que as pessoas que ela está conhecendo se tocam que ela é famosa, que ela é rica. Então, tem algo interessante acontecendo em relação a isso, mas não chega a lugar nenhum. E talvez essa seja a minha crítica mais consistente em relação ao livro, que me parece que ela tem personagens legais, ela tem atritos legais para resolver, ela conseguiu inserir temas legais, mas ela não conseguiu me levar para lugar nenhum com isso. Basicamente, essa é a minha crítica em relação ao livro. Um exemplo é a relação da Alice e do Félix. É uma relação bastante estranha, bastante agressiva, entre os dois. Eles têm atritos ali, eles não sabem conversar sobre esses atritos. E é interessante porque a gente tem dois pontos de uma cadeia muito parecida. A gente tem o ponto da pessoa criativa, que conseguiu se bancar até o momento da vida em que conseguiu fazer o livro, e conseguir ganhar dinheiro com literatura no mundo de hoje. Então, a gente tem ela num ponto, e ele trabalhando no depósito da loja que entrega, entre outros produtos, também livros. E esse lado, bastante não criativo e bruto da realidade, que é o nosso hábito de consumo hoje. Inclusive, quem se interessa por isso, tem um filme maravilhoso chamado Você Não Estava Aqui, que eu recomendo bastante, sobre essa questão dos entregadores e tal, para pensar sobre esse tipo de coisa. Então, ela tem ali um relacionamento com uma diferença de classe, e ela faz, né? O Normal People é um livro muito bom para tratar dessa questão. E aqui, ela, assim, isso existe, e isso não parece ir para lugar nenhum. E isso é recorrente, né? É a crítica dela sobre a fama que não vai para lugar nenhum. Essa conversa sobre linguagem, romance e representação, que não vai para lugar nenhum. É a solução das duas personagens que não vai para lugar nenhum. Então, ele me parece ser um livro mal acabado nesse sentido, de parece que ela não teve tempo para terminar, parece que ela não teve tempo para releir, reescrever e refazer. Ele não é um livro tão fechadinho, não é um livro tão redondo, que eu acho que é uma das grandes coisas de pessoas normais, né? Um livro tão arrumadinho, assim. E esse aqui parece ser um livro com várias pontas soltas, e não no sentido legal de pontas soltas para o leitor, para a leitora resolver, mas pontas soltas não resolvidas mesmo. E talvez seja isso que me incomode mais consistentemente durante a leitura do livro. Ela tem frases ótimas, eu estou com algumas coisinhas marcadas aqui, tem bons momentos no livro, eu diria, eu tive bons momentos com o livro, algumas descrições interessantes. Existem chances de eu ler outras coisas da Sally Rooney, mas agora já está aquele assim, vamos ver a sinopse antes, vamos ver se a sinopse me interessa, e daí eu leio ou não leio, não é mais assim tão cego, vou ler a Sally Rooney. E eu sei, imagino que é um livro que vai ressoar com algumas pessoas também, mas enfim, foi para mim um livro que, infelizmente, não funcionou tão bem assim. Bom, pessoal, era isso, caso estejam lendo, eu já tenho lido, me avisei o que vocês acharam do livro nos comentários, e espero que a gente se veja no próximo vídeo. Até lá.